Viver em um lugar assim é um privilégio. O Sítio dos Animais foi registrado no Ibama em 2001. A ideia do criador do local, o médico veterinário William Pires de Oliveira, sempre foi pesquisar as espécies da fauna brasileira e colaborar com o fornecimento de filhotes para a preservação das espécies. Hoje, são quase 600 animais silvestres nativos. A grande maioria cita sídios. Mas em um cantinho especial do sítio, ele tem outras duas espécies que para ele podem ser o futuro para o mercado agropecuário brasileiro. Olha, as emas, houve uma ocasião que um grupo interessou, na época eu era professor da universidade, um grupo interessou em criar emas. Porque tinha um grande criador no Uruguai que tinha mais ou menos 600 matrizes. E ele mostrou, vendo aquele potencial de criação que tinha visto numa revista, e nós então começamos o quê? A gente já conhecia a ema no Brasil, que a gente mexia com zoológicos, e começamos a estudar o padrão zootec dessa ema e como seria a reprodução dela aqui na região centro-oeste. E isso foi despertando estudo de um grupo, não só minha pessoa, mas outro grupo, e nós montamos um grupo de desenvolvimento dessa ema. E eu falei assim, gente, vou começar a criar ema e vou começar a reproduzir esse bicho para me ver, avaliar qual é o potencial dessa ema. E nós vimos que realmente é um potencial zooteco fabuloso. As emas fazem parte do grupo das ratitas. Aves que, por sua estrutura anatômica, são ótimas corredoras, mas que não voam. Na natureza, os machos montam harens, com média de 4 a 5 fêmeas, durante o período de procriação. Elas botam os ovos em um ninho comunitário, mas são eles que chocam e criam os filhotes. Uma ema adulta pode botar até 40 ovos por período. E um ovo equivale a quase duas dúzias de ovos de galinha. Por isso, o William acredita no potencial para o uso alimentar desse animal. Hoje, inclusive, a autorização que se tem no Ibama, nos órgãos ambientais, é para realmente criação para a base, criação zootécnica. Você tem uma ema adulta, chega a pesar em média 30 quilos, dando em torno de 13 quilos de carne, além do óleo que ela produz, que é usado na indústria de cosméticos, além da pena que é usada como adorno, como enfeite. Os ovos, para você ter uma ideia, produzir 40, para a alimentação humana, por exemplo, a gente produz 40 ovos, que cada ovo vai pesar em torno de 600, 650 gramas. O quanto de proteína não produz uma ema no final de um ciclo? O valor do quilo da carne de ema gira em torno de 30 reais para o produtor. No mercado final, pode chegar a 50 reais. Isso sem falar nos produtos agregados. O William já teve mais de 100 animais. Agora, a criação diminuiu bastante, mas ele continua as pesquisas. E nesses estudos, resolveu incluir mais uma ratita, o Zemus. Os Zemus são animais originários da Austrália, mas por serem considerados exóticos, precisam ser registrados pelo Ibama. Na fase adulta, eles chegam mais ou menos a 1,60m de altura. E especialistas dizem que em uma criação comercial, você aproveita praticamente tudo desse animal. Carne, ovos, gordura, as penas e até a pele. Todo animal tem sua característica de manejo. Então, tem que obedecer todas aquelas características de manejo, senão você não vai ter sucesso. Mas se obedecer as características de manejo, desde a fase, formação de casais, de postura, relação macho-fêmea, nutrição, tipo de piquetes, manejo, você vai ter sucesso com certeza. Outra aplicação desse animal é como ave ornamental. Há alguns anos, o William ajudou a implantar as Zemus em um projeto de um condomínio ecológico em Goiânia. Aqui, os animais ficam soltos, convivendo harmoniosamente com a natureza e com os moradores. O coordenador do Núcleo de Meio Ambiente do Condomínio conta que as Zemus viraram uma espécie de referência do empreendimento e ajudam até no controle de pequenas pragas. Na verdade, essa ideia surgiu junto com a concepção do condomínio. Já é uma ideia, a princípio, porque é um condomínio ecológico e uma área verde muito grande, então a gente precisava de algum animal que mantesse esse controle da forma mais natural possível. Aí, os empreendedores do condomínio resolveram implantar a criação de emas. Além de ser um animal ornamental, que valoriza o ambiente, é um condomínio ecológico, ele faz um controle de pragas, ele come pequenos insetos, pequenos anfíbios, até pequenas cobras, então ele ajuda nesse sentido também. Para ajudar no manejo dos animais, alguns viveiros foram construídos e são utilizados especialmente no período da reprodução. Esse viveiro, na verdade, ele exige só para a gente ter um manejo básico de identificação e de quando tem filhotes, para proteger dos predadores e de veículos, porque os filhotes são muito sensíveis. Mas, na verdade, elas vivem de forma extensiva no condomínio, vivem soltas no condomínio. Então, a reprodução é totalmente natural, a gente faz um complemento alimentar só para ter um controle, um lugar de trato que a gente tem um controle maior delas e uma suplementação alimentar, mas elas se alimentam na natureza, igual como eu disse anteriormente, insetos, que é importante para a gente. Segundo o veterinário, um dos maiores segredos da criação desses animais é o cuidado com os filhotes. Para que você tenha sucesso na criação, essa primeira fase da vida tem que ser uma criação intensiva, onde você põe os filhotes em ambiente controlado, fornece alimentação e água de qualidade, para que, senão, você não tenha sucesso na criação. Seja por acidente, o próprio macho pisar, ou seja, as diversas doenças que podem ocasionar a esses animais. Predadores e outra coisa, os animais têm que receber alimentação tão balanceada que é um fenômeno que acontece com ele, que é um fenômeno da impactação. Não comeu certo, impacta e morrem todos.